Boa tarde aí pessoal, tá eu aqui agora, vim andar com o Totói, o Totói é meu cachorro, é um Cheetos, ele gosta de passear, vocês não podem ouvir a palavra passear, ele não pode ouvir, é Totói, vamos passear, vamos, vamos nego, vamos passear, vamos, vamos passear, Olha ele aqui, a carinha dele, vem Totói, vamos passear, vamos, vem cá, vem, olha aqui na câmera, Totói, Totói vem cá, vem, vamos passear, vem, pessoal, ele tá até com a coleira errada aqui, Fiquei meio com pressa, ele queria vim, fazer compor aqui, fora no mato, ele não faz no mato, não faz nem de casa, no quintal, então ele tá aqui pra fazer compor, ele é show de bola esse, o Totói, Ele tosou ele ontem, acabou de tozar ele, aí como é que ele tá aqui, ó, tosadinho, bonitinho, Déu Totói, tosadinho, agora eu vou dar uma passeada com ele aqui, ó, aqui tem uma área aqui, legal pra você andar com o cachorro, Então eu vou vir aqui pra andar com ele, ó, dar uma passeada com ele, olha aqui, ó, e aí já começou a fazer cocô, já começou a fazer cocôzão dele aqui, ó, E aí, o bicho tá entupido, rapaz, cheguei agora em casa, já peguei ele pra dar uma passeada, a minha mulher, a minha esposa, no porto, já saiu cedo, no porto, trazendo ele de manhã, Já trouxe ele aqui agora pra fazer um cusão, aí, ó, agora vamos dar uma volta com ele aí, E aí, esse aqui, ele é fantástico, hein, ele é maravilhoso, 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 e é valente, hein, é obrigado com todo mundo na rua, Só é miudinho, é pequenininho, mas valentão, hein, ele acha que ele é o bichão. Eu venho aqui na passeada aqui, ele, vou levar ele ali, tem um piso ali, ó, agora tem uma calçada ali, Vou levar ele pra calçada, vou levar ele pra calçada aqui, vou levar ele pra calçada ali, é um paisagismo um pouco de vídeo sobre o homem sobre o que está sendo aqui e resolvi fazer um vídeo com ele aí é um monte de show de bola que já está com ele na passeia com ele o estresse o estresse do dia a dia da correria mas a gente acaba desestressando a gente é muito show antigamente uns anos atrás eu não queria nem saber de cachorro nem de gato tem um gato também aqui o gato anda com ele passei aqui com ele não anda normal, eu com ele e o gato do lado andando com ele as pessoas ficam impressionadas do gatinho que está andando com ele junto com ele mas aqui é legal ele vai andando aqui daqui a pouco ele vai carimbar um poste vai demarcar território e aí 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 e aí